Mola, movimento acrobático em que o indivíduo põe as duas mãos no chão, tenta colocar o pé no nariz e joga o corpo para frente, parecendo que deu um kick de cabeça. Mortal chutado, movimento acrobático em que o indivíduo dá um ponteiro, virando em seguida um salto mortal de costas. Mortal de costas, movimento acrobático em que o capoeirista salta para trás sem colocar as mãos no chão, caindo em pé. Mortal de frente, movimento acrobático em que o capoeirista salta para frente sem colocar as mãos no chão, caindo em pé. Mortal de perna, salto onde o capoeirista estende uma das pernas e o seu companheiro de jogo segura, jogando para cima e ajudando a fazer um mortal. Mortal duplo, o capoeirista dá um mortal e dois giros no ar. Mortal esticado, o indivíduo dá um mortal e estica o corpo no alto. Mortal jogado, salto onde o capoeirista pisa nas mãos cruzadas do companheiro de jogo e é jogado para trás, fazendo um mortal e caindo em pé. Mortal meia pirueta. Mortal onde o indivíduo dá um giro de 180 graus no ar e cai em pé. Mortal invertido. Mortal pirueta. Mortal movimento acrobático, onde o indivíduo dá um salto, fazendo um giro de 360 graus no ar, em rotação do tronco e por cima de si mesmo. Gira em dois sentidos ao mesmo tempo, ainda em pé. Navalha. Instrumento cortante usado no jogo de capoeira no início do século. Consiste em uma lâmina e um cabo com dispositivo para resguardar o fio da lâmina quando se fecha. Negativa. Movimento de esquiva em que o jogador, tendo uma das mãos apoiada no chão e a perna do mesmo lado semi-estendida para frente, senta-se no calcanhar, agachando na outra perna que está dobrada. Negativa de Angola. O indivíduo, na posição da negativa, apoia as duas mãos no chão do lado da perna que está estendida e olha para o adversário por baixo do braço do lado da perna que está dobrada. Palmares. O maior dos quilombos ficava em Alagoas, com cerca de 100 mil negros. Pandeiro. Instrumento de percussão utilizado na capoeira, composto de um aro circular de madeira guarnecido de soalhas e sobre o qual se estica uma pele, que é batida com a mão, cotovelos, joelhos e até mesmo com os pés. Papai quer voar. Mortal, onde o indivíduo é ajudado por um colega, coloca as mãos com as palmas viradas para cima e embaixo dos seus pés, dando impulso para realizar o movimento. Parada de Angola. Usada no jogo de Angola, para descansar ou para atrair o oponente. Parada de Força. Toda parada de mão, em que os pés apontam para o chão e o indivíduo utiliza-se de força física. Parada de mão. Mesmo que bananeira. Parada de Sete. Ponte, onde o indivíduo tira os pés do chão, segurando o corpo com a força de suas mãos. Parafuso. Movimento em que o indivíduo dá uma armada e, simultaneamente, chuta um martelo com a outra perna, caindo primeiro com a perna que deu a armada e depois com a que deu o martelo, finalizando o golpe na mesma posição. Parafuso mortal. Parafuso em que o capoeirista une as duas pernas no ar e cai com as duas pernas ao mesmo tempo. Passada. Movimento que o capoeirista faz geralmente para derrubar ou passar para as costas. O adversário. Pastinha. Vicente Ferreira. Pastinha. 1889 e 1983. Mestre de capoeira angola muito famoso e um dos mais importantes. Pois ele que resgatou a capoeira angola, que é a base de toda a capoeira. Ele pegou a capoeira de rua e deu objetivos e fundamentos. Organizou e moralizou a capoeira angola. Montou a academia em Salvador. Patuá. Muleto protetor. Pé do berimbau. Posição em frente ao berimbau. Pião. Movimento em que o indivíduo apoia a cabeça e as mãos no chão. Abre as pernas. Dá um impulso com as mãos tirando-as do chão e dando um giro completo. Pisão. Golpe traumatizante onde o capoeira lança rapidamente a perna que está atrás da ginga ou na base contra o adversário atingindo a região do abdômen com o calcanhar. Pulo do gato. Salto de costas em que o indivíduo coloca as duas mãos no chão, gira, cai em pé. Pulo do gato de frente. Salto para frente com as duas mãos no chão. Puxada de rede. Peça teatral, encenada por capoeiristas, que simulam a pescaria. E geralmente é demonstrada em apresentações e cerimônias de batismo. Quadra. As quadras são pequenas ladainhas com versos compostos de quatro a seis linhas sem interrupção. Conteúdo variável, algumas vezes fazendo sotaques ou advertências jocosas, algum companheiro, ou fatos ou lendas de roda. Queda. Caminho básico para perder vantagem no jogo. Levar o companheiro ao solo. Queda de quatro. Cocorinha ou esquiva onde o indivíduo enverga o corpo para trás e apoia as duas mãos no chão. Queda de rim. Movimento em que o indivíduo, na posição negativa, flexiona o braço do lado da perna que está estendida, deixa as duas mãos paralelas e eleva as duas pernas para cima. Queda de três. Cocorinha ou esquiva onde o indivíduo enverga o corpo para trás e apoia as duas mãos no chão e deixa um pé levantado como se fosse dar uma ponteira para se defender do oponente. Queixada. Golpe em que o capoeirista cruza uma perna por trás da outra, ficando de lado para seu adversário, levantando a perna que está na frente, descrevendo um semicírculo no ar, retornando à posição inicial. Queixada de frente. Golpe em que o indivíduo levanta a perna que está atrás no movimento da ginga, descrevendo um semicírculo de dentro para fora no ar, retornando à posição inicial. Queixada de gancho. Golpe em que o indivíduo levanta a perna que está atrás no movimento da ginga, descrevendo um semicírculo de dentro para fora no ar, como na queixada, quebrando o movimento, puxando o calcanhar para trás, dando uma calcanheira. Queixinho. Chute frontal em que o adversário ergue a perna flexionada, estendendo-a com o objetivo de chutar embaixo do queixo do adversário, parecido com a ponteira. Rabo de arraia. Meia lua de compasso sem as mãos no chão. Rasteira. Golpe desequilibrante em que o capoeirista, apoiando uma das mãos, se agacha sobre uma perna, enquanto a outra esticada, descreve um semicírculo para frente, procurando arrastar e derrubar o adversário. Rasteira baiana. Rasteira, onde a perna que arrasta o adversário descreve um semicírculo para trás. Pode ser chamada de rasteira ao contrário. Roda. Círculo formado por capoeiristas, onde duas pessoas, ao centro, jogam capoeira, sendo substituídas por outras ao decorrer do jogo, enquanto as pessoas que estão em volta batem palmas e respondem o coro cantado e tocado por capoeirista. Roda de pau. Jogo de capoeira mais agressivo, com golpes traumatizantes, onde os capoeiristas estão quase sempre em pé e têm como alvo acertar o oponente. Roda gigante. Movimento em que o capoeirista faz um macaco em pé, jogando uma perna e depois a outra. Rolamento de costas. Movimento que se faz girando o corpo para trás, sobre a cabeça e voltando à posição normal. Rolamento de frente. Movimento que se faz girando o corpo para frente ou para trás, sobre a cabeça e caindo de lado. Cole. Movimento em que o capoeirista desce na negativa, fazendo uma volta de 360 graus para o lado em que a perna está esticada, retornando a posição de ginga. S. Dobrado. Ameaça de rasteira, onde o capoeirista, na posição da negativa, chuta para trás com a perna que está estendida, subindo no macaco sem colocar o pé no chão. Samba de roda. Roda de capoeira para homens e mulheres sempre em casais, onde estes sambam e se divertem. Samba duro. Samba só para homens, onde eles sambam e emitem golpes tentando derrubar os adversários. Santa Maria. Toque de berimbau. São Bento. Santo protetor dos capoeiristas. São Bento Grande de Bimba. Toque de berimbau, inventado por Mestre Bimba. São Bento Grande Regional. Toque de berimbau, inventado por Mestre Bimba. São Bento Pequeno. Toque de berimbau. Sapinho. O capoeirista faz uma negativa, trocando-a de lado para outro sucessivamente. Senzala. Local onde morava a escravaria sob o comando de um senhor. Também é o nome do grupo de capoeira mais famoso do Brasil. O Centro Cultural Senzala de Capoeira, fundado em 1964 por Mestre Peixinho. Sequência de Bimba. Sequência de golpes e movimentos criados por Bimba para a capoeira regional. Sinhá. Corrutela de Senhora. Senho. Corrutela de Senhor. Suicida. Salto para cima, seguido de rolamento. Ticum. Faca de madeira. Tucum. Faca de osso de animal ou de gente. Telefone. Tapa que se aplica simultaneamente com as mãos em concha, nos dois ouvidos do adversário. Tesoura de costa. Golpe desequilibrante em que o capoeirista entra numa rasteira baiana, coloca uma das mãos no chão, jogando a outra perna no abdômen do adversário, derrubando-o para trás. Tesoura de frente. Golpe desequilibrante em que o capoeirista entra numa rasteira de frente, jogando a outra perna no abdômen do adversário, colocando as duas mãos no chão, derrubando-o para trás. Tesoura de pescoço. Golpe desequilibrante em que o capoeirista, apoiando as mãos no chão, procura prender com as pernas o pescoço do adversário para derrubá-lo. Tesoura voadora. Tesoura de frente onde o oponente pula para aplicar o golpe. Tombo da ladeira. O capoeirista dá uma estrela, o oponente entra embaixo do golpe, aplica uma cabeçada e puxa-o em seguida pelos braços. Arremessando para frente, o capoeirista sai no mortal de frente. Vadiar. Jogar capoeira por prazer, por divertimento. Na época da escravidão, a vadiação era nas horas de lazer e descanso. Vara ou verga. Pedaço de madeira que compõe o berimbau. Vingativa. Golpe em que o indivíduo posiciona-se lateralmente e coloca uma das pernas atrás das pernas do adversário, empurrando-o para trás com o braço aberto. Voadora. Capoeirista corre e aplica uma chapa pulada. Volta ao mundo. Quando dois capoeiristas interrompem o jogo, correndo em círculo e descansando em seguida, cuidado, está dentro da roda. Voo do morcego. O indivíduo corre e salta com os dois pés juntos no adversário. Zum zum zum. Fofoca. Comentários. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.